Na última semana você conferiu quais foram os carros mais vendidos aqui no Brasil no mês de junho. Mas como nós chegamos oficialmente ao segundo semestre de 2019, hoje você verá uma coisa um pouquinho mais ampla. Isso porque hoje você vai conhecer os 10 carros mais vendidos nos 6 primeiros meses desse ano. Será que nós tivemos surpresas? Isso a gente vai conferir juntos. Mas segura aí que é depois da vinheta. E como de praxe eu vou começar lá pela nossa décima posição, que ficou para o Volkswagen Polo e suas 32.025 unidades emplacadas. Desempenho que confesso que esperava ser um pouquinho melhor, mas pelo menos garantiu o seu décimo lugar. Ficando assim, à frente das 28.599 unidades do Fiat Toro, que aparece logo em seguida na décima primeira posição, e do Jeep Compass, que apareceu bem na décima segunda colocação, com suas 28.033 unidades emplacadas. Um pouco menos de 3.000 unidades a mais do que o Fiat Mobi, que fechou em décimo terceiro com 26.375 unidades emplacadas. E como vocês viram, só deu, por enquanto, o FCA por aqui. Mas com o Jeep Renegade foi mais bonito ainda. O SUV emplacou 33.048 unidades ao longo dos seis primeiros meses, o que acabou lhe garantindo a nona posição aqui no ranking. E olha mais um FCA presente aqui na lista. Desta vez um Fiat. Ou melhor, o Argo que aparece até que relativamente bem por aqui, graças às suas 36.211 unidades emplacadas. Oitava posição para ele. E olha a Fiat marcando presença na sétima posição também. Desta vez com a veterana Strada, que emplacou 36.310 unidades ao longo desse primeiro semestre. E para quem ainda não viu meu último vídeo, eu falei da nova geração da picape que chega em fevereiro de 2020. O link está no card aqui em cima. E finalmente, saindo um pouco da Fiat, mas ainda com um veterano, temos o Volkswagen Gol, que com suas 38.303 unidades, aparece por aqui na sexta posição. E ainda mais, carregando o título de Volkswagen mais vendido do país nos últimos seis meses. E bem no meio do top 10, na quinta posição, aparece o Renault Kwid. O subcompacto emplacou o Boa as 40.520 unidades, o que comprova que o modelo se estabeleceu bem no nosso mercado. E ainda de quebra, quase beliscou a quarta colocação. Mas quem aparece na quarta posição foi o Chevrolet Prisma. O modelo emplacou 40.846 unidades ao longo dos seis primeiros meses. E levando mais uma vez de quebra o título de sedã mais vendido do Brasil. E chegamos ao pódio e você já deve saber quem são os três primeiros, né? Isso não é novidade pra ninguém. Mas vamos lá, porque eu tenho que passar a informação para você. Levando a medalha de bronze na terceira posição com 50.647 unidades emplacadas, ficou o Ford Ka, posição que já era esperada para o modelo. Com isso, a vice-liderança então ficou para o Hyundai HB20, com suas 52.995 unidades emplacadas. Modelo que, por sinal, chegará renovado até setembro desse ano. E é claro que a liderança absoluta é do Chevrolet Onix. O modelo emplacou 116.906 unidades neste primeiro semestre. E se você é bom de matemática aí, ó, já percebeu que o modelo vendeu mais do que a soma do Hyundai HB20 e Ford Ka nos seis primeiros meses. É muito Onix nas ruas. E aí, curtiu? Então esmaga esse dedão aí no like, tá um frio do cacete por aqui. Lembrando que se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. E agora fica com esses dois outros vídeos aí, ó. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.